E nós fizemos tudo o possível para que a população brasileira sofresse... Salve, salve galãs e galoas! A participação do excrementíssimo na sabatina do Jornal Nacional foi exatamente aquilo que esperávamos. Um festival de lorotas, mas com uma leve diferença. Embora o conteúdo tenha sido aquilo que já estamos acostumados, a forma foi um pouco diferente em relação a 2018. Possivelmente medicado com doses inseguras de Zolpidem, ele estava mais sereno. O que pode ser tática do grupo de burocratas que o preparam para roubar votos daqueles isentões que têm procurado insistentemente o motivo para não votar em Lula, Ciro ou Tebet? Vai dar certo? Na real não, porque enquanto ele não roubar votos petistas, as coisas continuam na mesma. Fora que eu acredito que o núcleo duro do bolsonarismo, na verdade, não deve gostar desse comportamento forçado de proto-estadista, né? Isso aí atrai liberal que perdoaria o Jair se ele fosse mais educado ao destruir o Brasil. Já a ralé do zap estava torcendo mesmo é por uma boa baixaria entre Jair Boni e Renata. Quem não queria, né? O que eu não nego, eu também queria muito e preferiria. Mas não foi exatamente o que rolou, para o azar do entretenimento político geral. Boni começou a sabatina questionando os ataques de Bolsonaro ao STF, o que convenhamos, para um país em que metade da população está com o nome sujo no Serasa, importa tanto quanto as minhas compras frequentes de disco de vinil. Mesmo sendo um assunto pouco importante, Jair aproveitou para contar a primeira mentira e falar que não xingou nenhum ministro do STF. Você não está falando a verdade quando fala xingar ministro. Não existe. Não existe. É fake news. E ainda completou, dizendo que as coisas entre ele e Xandão estão pacificadas. Tão sim, tão pacificadas como entre o Belo e o Denilson. Afinal, Bolsonaro chamou Moraes de canalha no ano passado, no dia 7 de setembro. E ainda disse que não cumpriria suas decisões recentes. Um conceito bastante subjetivo de paz. Na sequência, Bonner insistiu na questão e perguntou o que Bolsonaro pretende com os assintes contra as eleições. Além de questionar por que de Bolsonaro não desautorizar os seguidores de atacarem a democracia e a instituição. E aí que Bolsonaro enfia o papo de liberdade e de agressão. Digo, de expressão, perdão. E diz que as suas manifestações são ordeiras. No fundo, ninguém deveria se importar com isso. Vou explicar logo mais. Tem sido bastante satisfatório o mito empolgar os seguidores para que eles ajam contra o STF. Mas quando Xandão reage, Jair deixa os caras largados e pelados no inquérito dos atos antidemocráticos. Foi assim com Oswaldo Eustáquio, Zé Trovão e Alan dos Panos. Particularmente, o Brasil só tem a ganhar com esse modus operandi. Em seguida, chegamos ao momento mais constrangedor da sabatina. Bonner pediu para que Bolsonaro declare que respeitará o resultado das urnas. O senhor disse algo muito importante ainda há pouco. O senhor disse, referindo ao ministro Alexandre de Moraes, que teremos eleições, elas serão limpas e etc. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil. O senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for. Eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai respeitar... Limpas e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis e em 2014 não aconteceu isso? Faz tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto final? Vamos para outra pergunta, outro assunto. Então, nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Renata. Jair comenta que se e apenas se as eleições forem limpas, ele respeitará o resultado. O que isso significa? Se perder, as urnas foram fraudadas. Se vencer apenas no segundo turno, também. Já Renata Vasconcelos foi incisiva sobre a condução da pandemia pelo governo. Bolsonaro alegou que o governo comprou vacinas e que apenas defendeu a autonomia médica. Sabe quem curtia uma autonomia médica para fazer experimentos em humanos? Ele mesmo. Ele mesmo. Zezinho Mengeli. Renata continuou a relembrar a série de falas polêmicas do Bolsonaro relacionando a doença com AIDS e jacaré. E questionou se o presidente se arrependia de ter imitado pessoas asfixiadas durante a pandemia. Ele negou que tenha feito isso, mas é fácil encontrar uns três vídeos com essa imitação. Se não é ele, é o Carl Sagan. Ou o Adolfinho mesmo. Mas eu creio que esses dois não são fluentes em português. Se bem que o Bolsonaro também não é muito, né? Uma figura de linguagem. Jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não, não é brincadeira isso. Isso é parte da literatura portuguesa. Então brincadeira é... O pior é que muita gente que não é cracuda de política como nós ainda não tinha visto essa demonstração de insensibilidade. O que gerou uma corrida ao Google em buscas das imagens e dos vídeos, né? Tá sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Uma gritezinha. Ou resfriadinho. Lamento. O que é que eu faço o quê? Tem que deixar de ser um país de maricas. Eu estou com Covid. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Eu não sou governo. Vem comprar vacinas. Nós vamos aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro debochou da pandemia que matou 670 mil brasileiros. 400 mil vidas poderiam ter sido salvas. André Janones, eu nunca te pedi nada, mas essa foi uma enorme bola levantada pra você acionar o carloxismo reverso nas redes. A inquirição fez com que as buscas no Google pelo termo Bolsonaro falta de ar aumentassem mais de 4 mil por cento durante o programa. Na área econômica, deu pra ver que a Globo continuou a aliviar a barra do governo e do Guedes. Em 40 minutos, não houve um questionamento sobre desmontes das universidades públicas, dos estoques públicos de alimentos, do SUS, da CLT e da Previdência Social, porque nesses temas eles estão juntos. O presidente continuou a criar um mundo paralelo e comentou que o Brasil tem uma inflação menor que dos Estados Unidos e Reino Unido. Acontece que o Brasil tem uma das maiores inflações do mundo. O país tem a quarta maior inflação entre os países do G20 e a maior desvalorização da moeda. Aviso Guedes aí que o país não é o shopping Iguatemi, nem o supermercado São Marché. Já quando Renata abordou o tema meio ambiente, ficou claro que Bolsonaro tem mais empatia por madeireiros e garimpeiros ilegais do que pelas vítimas da pandemia, já que ele alega que o Ibama comete abusos ao destruir equipamentos de criminosos ambientais. É, ele disse isso ao vivo, sem qualquer constrangimento. Não que eu esperasse outra coisa também, né? Já na reta final da sabatina, Bonner questiona Bolsonaro e sua aliança com o Centrão, tendo em vista as suas posições em 2018. E aí vem o momento mais choque de cultura da noite, quando o excrementíssimo alega que Bonner o estimula a ser um ditador. Sim, isso mesmo! Então já sabe, né? Se houver qualquer movimento que gere um golpe, a culpa é de quem criticou a aproximação dele com o Centrão. E em especial, de William Bonner. Eu pergunto, por que que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você tá me estimulando a ser ditador. Se isso já não fosse ridículo o suficiente, o presidente se defendeu, dizendo que o seu governo teve ministros do padrão Salles, que deve ser uma espécie de ISO 9001 invertido para o governo dele. A sabatina seria a oportunidade de apresentar um Bolsonaro mais afável e, na verdade, mostrou um Bolsonaro acuado, morno, insosso, que só falou com o próprio eleitorado. Foi um fracasso? Não. Mas foi ruim o suficiente para quem precisa urgentemente crescer. A regra aqui é a mesma para as pesquisas. Normalidade e estabilidade nunca são positivas para quem está atrás. Obviamente, foi muito melhor que a sabatina de 2018, sem as bravatas, polemismos baratos, baixarias de pânico moral. Na verdade, entre o gado, a acusação que rolou quase que instantaneamente após o fim da entrevista no Jornal Nacional é de que a Renata Vasconcelos e de que o William Bonner são dois militantes de esquerda que abusaram do deboche, da ironia e da grosseria no trato com o presidente. Além da militância, jornalistas da Jovem Clã e o ministro Fábio Faria reforçaram esse discurso e reclamaram do tom da entrevista, que só seria aceita sem críticas caso tivesse sido realizada pelo Rodrigo Constantino ou o Adrilli Jorge. Mas aí não seria jornalismo e sim relações públicas, né? E pra finalizar a noite, Bolsonaro foi testar o Datapolvo na Batata do Marechal, o que é um ótimo rolê da baixa gastronomia pra quem pretende arranjar um atestado pra faltar aos próximos compromissos de campanha após novo entupimento das tripas. E se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, sabe aqui que no primeiro comentário tem todas as formas de você nos apoiar. O Apoia-se que é o melhor deles, só tira 13%. Tem aqui o nosso Pix, nossa conta corrente, nosso Paypal. Nos ajude, colabore com a gente nesse momento decisivo para o país. Tem aqui também o botãozinho do Seja Membro no YouTube e nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Se você acreditou em uma palavrinha do que o presidente Bolsonaro falou nessa sabatina do JN, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.